O processo de adesão de Finlândia e Suécia à OTAN pode não evoluir, já que a Turquia se mostrou contra a entrada dos dois países na aliança militar. Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, falou sobre como o governo americano viu o posicionamento turco. Estamos trabalhando para esclarecer a posição da Turquia. Nos encaminhamos ao governo turco para saber mais informações sobre a questão. Acho que não há dúvida, e vocês viram a partir das declarações públicas de vários líderes da OTAN que há amplo apoio dos países membros à entrada da Finlândia e Suécia, com o desejo e o interesse declarados em se candidatar à aliança, mas continuamos a trabalhar com a Turquia e o apontaria para tratar com seus representantes. Mais cedo, em Istambul, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan jogou um balde de água fria nas pretensões de suecos e finlandeses. Erdogan disse que não quer que ocorra o mesmo erro cometido no ingresso da Grécia, um vizinho com o qual Ankara tem relações complicadas historicamente. Para alguns analistas, a Turquia poderia buscar aproveitar uma vantagem tática para obter uma contrapartida dos membros da OTAN. Isso porque, desde 2019, quando o governo turco comprou um sistema antimísseis russo S-400, os Estados Unidos excluíram o país de um programa militar avançado.